Sobre todas as questões que foram aqui, ou pelo menos tentando sublinhar aquelas que são mais relevantes para nós podermos, digamos assim, encontrar aqui um caminho para aproveitar também as oportunidades que teremos, certamente. Não há apenas aqui um caminho difícil, mas também há um caminho de oportunidades. E eu talvez passasse a palavra às diretores dos dois centros do investigador que estão aqui, portanto, nesta mesa, e depois eu, assim, faria um breve só comentário final. Portanto, não sei. Antes de mais, quero cumprimentar todas as pessoas aqui presentes nesta sala e digo já que vou fazer a troca, ou seja, não vou propriamente fazer um comentário final, uma reflexão de final, não tenho muita comentadora, aliás serei breve, e serei breve depois a sessão vai longa, temos a promessa de um tal de 37 pacto, só não espero que nós, e arriscamos perder o anunciado de 37 e ficar apenas com as delícias do Vinho do Porto e as iguarias de surpresa do Pato. E portanto, já há muito serei dito acerca dos principais desafios e, obviamente, estou com a Maria, enquanto diretora de um centro. A história da Maria é triste, é comovente, mas é triste. é revoltante e mostra, já dá-me conta, da situação absolutamente escandalosa que acontece em Portugal, relativa a situação dos investigadores. Bom, e portanto, não me vou repetir e vou focar-me apenas num tópico que alguns de vocês poderão considerar lateral, mas que ainda há sim e eu gostaria de aproveitar esta oportunidade. O tópico tem a ver com as relações entre a ciência e a política pública. Considero que precisamos de estabelecer pontos que traduzam numa comunicação eficaz e no contributo da consultoria ou aconselhamento científico, como quiserem, para a definição de políticas públicas. Uma comunicação baseada não apenas na divulgação de press releases, livros brancos, entrevistas ou seminários onde são convidados grupos de interessados ou stakeholders e decisores políticos, e não quero do todo dissuadir os investigadores destas práticas que têm um papel muitíssimo importante. E sabemos bem que muitas das vezes a comunicação de proximidade tem seguros na abertura dos serviços científicos e das instituições à reflexão sobre e à transformação das suas práticas, mas refiro-me, sobretudo, a uma comunicação baseada em mecanismos formais, com base na transferência de critérios e nas condições de independência da ciência. comunicação que envolva grupos e estruturas do ecossistema científico e não apenas alguns interruptores, mas principalmente religiados. Até porque, se há o que é certo, como bem sabemos, a atividade científica e os seus resultados são atravessados pela incerteza e o conteúdo da substância científica é que tem excelência, do jeito da atividade e a controvérsia. Uma comunicação assim assente numa confiança institucional, mais do que na confiança pessoal. Como alguns colegas chamam à atenção, a criação de grupos ou estruturas de consultoria científica é necessária e sábia, dada a complexidade das decisões e as implicações na tomada de decisão na gestão do bem público, embora naturalmente acarretando processos comunicacionais bem mais difíceis de gerir. Uma comunicação que contribua para a antecipação de dificuldades e desafios e que assente em lógicas de promoção e intervenção, ir ao invés da remediação. Uma comunicação que é muito clara, que os diferentes interlocutores têm propósitos, tempos e modos operantes distintos, mas a qual é preciso ensaiar e aprender a desenvolver. Este propósito, importa dizer-se, na sequência do incentivo desenvolvido pela Joint Research Center, a Comissão Europeia, foi criado o Plano APB. Este organismo do Estado é um centro de competências, de planeamento, de políticas e de perspectiva da administração pública, que pretende melhorar o processo de decisão política através de políticas públicas informadas pela evidência. Políticas públicas baseadas em evidência, transparência e confiança lê-se no site que fica a expectativa. A psicologia tem um papel importante, a par de outras áreas disciplinares, é certo, na investigação de alguns dos principais desafios da sociedade contemporânea e do futuro. O impacto da digitalização nas diferentes esferas do desenvolvimento humano, a adoção nos estados de vida que apoiam a sustentabilidade e a preservação do planeta, o multiculturalismo, a imigração e a diversidade, os desafios colocados à transformação da escola e à organização do trabalho, a conciliação entre o trabalho e a família, associados também a questões de género. Para não falar, naturalmente, da promoção da saúde psicológica, mental e física e do bem-estar das comunidades e das famílias, como núcleos basilares do desenvolvimento humano, nas suas mais variadas expressões biológicas, famílias de adoção, famílias multiculturales, as instituições constituídas, etc. A par do investimento de ciência fundamental, que importa preservar, estes são alguns temas que têm tido investimento de centros de psicologia da Universidade do Porto, mas que requerem, naturalmente, abordagens multi e de preferência interdisciplinar. Fica aqui assim o apelo para que sejamos capazes, investigadores, centros de investigação, da Universidade do Porto e outras instituições dentro e além de fronteiras, de criar condições para uma mais profícua cooperação entre áreas disciplinares e o mais claro contributo para o desenvolvimento de uma sociedade assente em valores europeus, humanistas, de despesa social e democracia participada. Mas fiquem igualmente o apelho para que também esta dimensão, quando consistente, sólida e continuada, extensão da atividade científica, não seja relegada para o último plano na valorização das trajetórias dos investigadores e na prevenção das suas carreiras, aumentando assim a motivação e o compromisso com o bem comum. Muito obrigada pela sua atenção. Obrigada. Desculpem lá, é porque me parece que estão um bocadinho distraídos. Dizemos também, antes de começar, e porque não me queria esquecer mesmo, que tínhamos combinado, alguns de nós, fazer lá fora um brinde em memória do Luís Imaginário, porque era aquilo que eu gostaria que nós fizéssemos, é que bebêssemos todos um copo em nome dele, e portanto pedir-vos, quando estivermos lá fora, para encontrarmos o espaço, nos espaços que quiserem, para fazerem isso, e dizer-vos que venho de preto, não completamente, não tinha sido avisada do traje, mas é com muito gosto, naturalmente, me associo na cor à reivindicação e à discussão que aqui foi feita. No entanto, devo dizer, e gostava, enfim, estamos quase nas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, e portanto talvez por isso muita da discussão que aqui tivemos, e há várias coisas muito importantes que foram ditas. A primeira delas é da relação indissociável entre ensino e investigação. É isso que distingue, o ensino que se faz na universidade, é isso que nos distingue de um liceu avançado. Nós não somos um liceu avançado porque nós fazemos aquela coisa que aparecia no livro do Astérix, não é? É da boca do druida para o ouvido do druida. É porque nós fazemos investigação, que somos professores na universidade, e é porque fazemos essa transferência de conhecimento e essa construção de conhecimento com os estudantes. Portanto, essa ideia de que ensino e investigação são coisas separadas, idoladas, o Meirinhos falava disso, é de facto uma tolice, e é uma tolice que vai significar a médio prazo a morte da universidade. Quem faz ensino na universidade faz a investigação, e quem faz a investigação faz a ensino. E portanto eu não podia estar mais de acordo com o Nuno quando defende a possibilidade de uma carreira única, e eventualmente, se tiver muito que ser, pelo menos de uma maior flexibilidade. Não porque eu ache que as pessoas podem optar por não fazer a investigação. Isso não existe. Isso não é uma universidade. Quer dizer assim, eu só vou dar umas aulas e façam... Não existe isso. Eu só vou dar umas aulas e não faço a investigação. Há outros sítios para se fazer isso, outras escolas. Mas esta escola é uma escola onde as pessoas fazem a investigação. É isso que faz parte da nossa matriz. Mas também é um sítio onde se fazendo a investigação, se faz ensino. E essa também é uma matriz que é importante para todos. E eu devo dizer que quanto a isto, em boa parte das discussões, é impossível, claro, ouvir a história da Maria não ficar... está muitíssimo bem escrito. E, mais do que bem escrito, o problema não é estar bem escrito. O problema é que reporta situações que nós sabemos que são situações reais no contexto da universidade. Desta faculdade, seguramente, em alguns casos, não tenho dúvidas nenhumas. E noutras faculdades da Universidade do Porto. E aqui, de facto, Pedro, interpela-nos a todos. No sentido que nos interpela de começarmos a pôr a boca, ou, se quiserem, o dinheiro onde está a nossa boca. Ou seja, é preciso começar a garantir, e a universidade aqui tem responsabilidades como a universidade que garante 25% da produção científica, de dizer, é preciso que nós comecemos também a pôr parte do orçamento das universidades na criação de posições. Mesmo eu sendo favorável que essa carreira, essas posições de carreira, seja de uma carreira única. Devo dizer, no entanto, que é uma coisa que me perturba, e que acho que relativamente à qual nós devíamos estar, e lá vou eu para os 50 anos de 25 de abril, que devíamos estar atentos e atentas. Bem, o Sérgio Godinho. Não vou citar poemas, Henrique, quando está. Não vou citar um poeta, vou citar um poeta profano. O Sérgio Godinho tem uma canção lindíssima que se chama Gente do Sul, Gente do Norte. A canção diz que as pessoas do Sul, ou as pessoas estão sempre contra as pessoas do Norte, dizem do Norte, os do Norte é que são bons, dizem do Sul, os do Sul é que são bons, e enquanto nós andamos entretidos, diz ele, escardalho, estão preparados, é, gente do Sul, gente do Norte, gente que quer sair do nada, há uma classe exploradora, há uma outra que é explorada. E eu penso que, confesso que a minha experiência, eu estava até a pensar nisso quando descia as escadas, a minha experiência hoje foi saber, vejam lá que o meu centro de investigação tem um novo projeto, um projeto que construímos investigadores e docentes lado a lado, mão na mão, e foi por isso, eventualmente, que esse projeto foi aprovado. Eu ontem estive, imaginei lá, num grupo, numa reunião, uma boa parte da tarde, onde estávamos todos investigadores e docentes, ninguém estava aqui naquela coisa, olha que já estás a ultrapassar as minhas quatro horas, não vê lá, porque nós não trabalhamos assim. E trabalhamos conjuntamente, é esta a minha vida, eu não sei se é essa a vossa vida, mas eu creio que é essa a nossa vida de todos e de todas, e que as condições injustas dessa falta de justiça social que nós tanto visamos na investigação, como dizia a Paula, mas essas condições injustas são condições injustas para todos e para todas. E quem quiser começar a criar um fosso, querendo diferenciar aquilo que são situações injustas de todos e de todas, docentes e investigadores, do staff das universidades, a discussão que se fazia, há pouquinho dizia-se, a internacionalização, atrair talentos, e a gente diz assim, e a gente que anda aqui, nós somos o das coisas más, do nepotismo, somos esses, nós somos esses resquícios, que estamos à espera de ser reformados até 2030, para finalmente a universidade poder nascer. Não creio, não creio mesmo, não creio mesmo, a história da nossa vida foi a história, e da minha geração foi a história da transformação da universidade. A universidade era um bicho diferente quando nós lá entramos, era uma coisa realmente diferente, onde se fazia investigação, onde se fazia inquínio, mas onde os tempos eram diferentes, a nossa geração existiu a uma transformação que implicou uma quantificação dos produtos, uma ênfase na performatividade, que muitas vezes, e é preciso discutir quando falamos dos currículos, discutir, o que é que é isso? Olhem, o meu texto mais citado, é um capítulo, vejam lá, de defesa da escola da ponte. Aqueles e aquelas de vocês que são da educação, percebem porquê? A escola da ponte é uma referência no Brasil, há quase um culto em torno da escola da ponte. E, portanto, o texto que as pessoas mais leem que eu escrevi é um texto que tem para aí cinco páginas e que é uma defesa, aliás, um texto escrito contra o encerramento da escola da ponte. Vejam lá, sou eu que vou dizer, sou eu que vou dizer que aquilo é a melhor peça que eu escrevi, certamente não é a melhor peça que eu escrevi, mas também não é certamente o artigo em Q1 que é necessariamente a melhor peça que eu escrevi. Qualquer esforço de quantificação implica uma simplificação cognitiva, e nós somos investigadores, vá lá, somos todos cientistas, então vamos usar a complexidade ao serviço da análise do que é ciência. Bem, eu sei que estou a atirar em muitas direções e eu tinha até pensado, o Pedro tinha dito, não é? Tinha pensado que ia fazer, ia dizer um bocadinho as mesmas coisas que tinha dito no encontro do Conselho Geral, afinal acabei por dizer coisas diferentes, deixem-me só chamar a atenção talvez para duas ou três coisas. Primeiro lugar, reconhecer que a injustiça das condições em que estamos é uma injustiça em que estamos todos. Até quem faz gestão na universidade está nessas condições de injustiça. E essa é uma primeira coisa que nos devia fazer atirar todos para o mesmo lado, em termos daquilo que são a importância de exigir um financiamento diferente da ciência e de não entrar nesta brincadeira de ter projetos de um ano e meio. Notem, nós estamos tão desesperados que entramos nesta julgatina da FCT que transforma contratos de seis em contratos de três, o Pedro já o disse, para render mais, ou projetos de três anos, que aliás é pouco tempo para fazer investigação, em projetos de ano e meio. E nós concorremos, e nós concorremos, e nós concorremos porque estamos desesperados por financiamento e somos colocados em situações impossíveis. E é preciso começar a denunciar essas situações impossíveis em que estamos todos e todas. Eu não estou a dizer que estamos em iguais condições de injustiça, que a injustiça é igual para todos, mas estou a chamar a atenção para a injustiça que é coletiva e que é partilhada. E depois, se me permitem, uma última referência que me parece também importante e que tem a ver com o facto da importância destes espaços serem espaços de transparência, serem espaços. Eu gosto especialmente de centros no interior da universidade, percebo e até durante algum tempo acalentei a ideia de que na Universidade do Porto nós pudéssemos criar um grande centro de ciências sociais. Mas devo dizer que também aprecio, não é o tamanho micro, mas um tamanho médio que nós temos nos nossos centros de investigação aqui, que são centros onde prestamos contas, onde temos regulamentos, que estes regulamentos implicam uma certa parte, e vou-te citar, Pedro, de democracia, diversidade e respeito pela diferença. É essa ideia daquilo que constitui qualquer coisa muito central em instituições que são instituições nucleares. Nós somos uma universidade pública num país democrático. temos responsabilidade quanto à investigação que fazemos, temos responsabilidade que não estamos a cumprir quanto à qualidade de vida de todos os investigadores, incluindo os docentes que são investigadores que aqui trabalham, e temos a responsabilidade de criar também um saber que não é um saber que vamos vender à Malboro, porque é um saber que se faz para aquilo que a investigação devia ser. E é por isso que a investigação na Universidade só podia ser na Universidade. É a investigação que nós fazemos, com certeza, com muitas vantagens, em termos de avanço de conhecimento, mas com muitas vantagens. E a Paula disse isso, e eu gostava muito de pegar na última palavra dela para reforçar, que se faz também em nome das pessoas, junto das quais nós sabemos que estas questões que andamos a investigar têm um impacto direto, negativo, que as fragilizam, que as vulnerabilizam, que as penalizam. E, portanto, vá, é fazer investigação, é fazer política para outros meios. Eu sei que já disse isto em vezes anteriores. E é fazer política no sentido que eu tomo partido por quem está em situações de maior vulnerabilidade. E isso implica que essa investigação não se faz em laboratórios privados. Essa investigação que eu faço para ficar a saber, mas que eu faço também para criar outros horizontes intangíveis que não se conseguem medir em patentes, essa investigação só é possível fazer na Universidade. E essa investigação, devo dizer, fazemos-me todas e todas. Obrigada. 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 E antes de darmos encerrada esta sessão, este debate, permitam-me só chamar a atenção para três ideias que me parecem ter, digamos assim, uma criada-chave e que nos podem ajudar eventualmente a pensar no modo que no nosso dia-a-dia podemos também transformar as nossas ações e tornar, digamos assim, efetivo aquilo que pretendemos. É muito difícil acrescentar mais alguma coisa ao que já foi dito e à substância com o que já foi dito. Agora, é claro que nós estamos aqui perante uma reconfiguração, o nosso papel enquanto defende, enquanto investigadores, enquanto jovens na precariedade, estamos todos a ver o nosso papel e ser configurado em condições em que o sistema económico e financeiro prevalece sobre todos os refeiços, sobre todos os refeiços, sobre todos os refeiços, sobre todos os refeiços, e esta dimensão, esta dimensão económico e financeiro está a colocar ênfase, e agora eu vou puxar aqui, digamos assim, a grata-me e a sardinha neste sentido, a minha investigação, ou seja, quando nós analisamos as políticas de um interno superior, as políticas educativas dos serviços, aquilo que nos preocupa ou que nos pode preocupar nesta análise de políticas públicas tem a ver com os instrumentos que estão usados para, digamos assim, promover o desígnio ou os objetivos das políticas, e a palavra recorrente deste debate foi financiamento, e o financiamento quando se torna um instrumento político vai condicionar tudo aquilo que são prioridades, e os instrumentos, e isso a análise de políticas, a sociologia da educação mostra-nos isso, os instrumentos produzem efeitos que são independentes daquilo que são os desígnios ou a vontade política ou a intenção política, e estas questões devem nos fazer pensar quando estamos precisamente a utilizar o financiamento, porque nós precisamos de resolver problemas e o financiamento dos instrumentos colocam ênfase no pragmatismo, naquilo que tem de ser resolvido para amanhã, mas depois também perdemos de vista, mas afinal o que é que se pretende com aquela política? E essa discussão nós não tivemos tempo de a ter hoje, e é a terceira ideia que eu ia acrescentar que tem a ver com isto. Eu julgo que foi muito importante este debate, precisamente nesta perspectiva de contribuir para uma aprendizagem de todos nós e a tentarmos no fundo aqui encontrar formas mais criativas de verir politicamente, cientificamente, pedagogicamente, todos estes desafios que enfrentamos, e julgo que seria importante tornarmos, digamos assim, este tipo de reflexões, este tipo de debates como uma rutina, algo que fizesse parte da forma de estarmos, de que uma universidade está, eventualmente, para não chegarmos cansados da minha vez, e podermos pensar que há aqui mais alguma coisa que a universidade nos pode trazer, este espaço de debates como eu acho que foi importante, foi potente, não deu para muito mais, mas eu julgo que foi importante e que merecemos todos esse debate. Vale. Vale.